Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal aí da TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, pessoal aí que está me acompanhando nas minhas redes sociais, notebook, delegado Cavalcante. Senhor presidente, ontem eu estava em Brasília, tive a oportunidade de acompanhar a sessão de ontem, através das redes sociais, me manifestei, inclusive toquei fogo na operação, que ninguém falava aqui, na operação de ontem da Polícia Federal, e aqui eu vi mais de dez deputados se manifestarem, querendo convencer a população, como a imprensa nacional, Cid e Ciro Ferreira Gomes, querem confundir a opinião pública pelos seus crimes cometidos, e são reincidentes, são reincidentes numa organização criminosa, comandada por ele, pelo irmão, e por vários asseclas, que infelizmente, aqui no Estado do Ceará, metem a mão no dinheiro público. Os deputados, querendo, aqui nessa casa, doutora Silvana, querendo aqui desvirtuar, confundir a opinião pública, pagando bilhões, como o senhor Camilo Santana paga a imprensa do Estado do Ceará, no seu mandato, já gastou mais de um bilhão do dinheiro público para enganar a população, enganar, massacrar, todo o dinheiro se massacra aqui o presidente Bolsonaro. Ontem, meia-noite, quando cheguei de viagem em Brasília, aí liguei lá a Globo Esquerdista, a Globo do Foro de São Paulo, estava lá, Cid e Ciro dando entrevista, culpando Bolsonaro. O que é que Bolsonaro tem com as irregularidades, com a mão de gato deles, com a roubalheira que eles fazem no Estado do Ceará? São reincidentes, são criminosos reincidentes, Ciro e Cid são reincidentes, está aqui. JBS, 2010, 2010, o Cid roubou 5 milhões, incentivo de 5 milhões, está aqui comprovado, comprova material, senhor deputado, comprovado, comprova material em 2010. JBS, passou 2011, 2012, 2013, 2014, volta de novo, tudo gravado, tudo comprovado materialmente, doutora Silvana, o papel provado aqui, volta lá na JBS, conseguiu arrastar mais 20 milhões para a campanha, para a eleição do senhor Camilo Santana, 20 milhões, dá quase 26 milhões, as duas afanadas no ICMS do Ceará, no dinheiro público do Ceará, mesmo modos operantes, empresas fantasma, nota fiscal fria, está tudo aqui, olha, no processo, no processo está tudo aqui. Agora, querem desqualificar isso aqui, que é botando a culpa no Bolsonaro, botando a culpa no juiz, chamar aqui, Deus me livre, olha, eu vou juntar tudinho, as entrevistas todinhas de seus filhos e Cid, e vou mandar para o Ministério Público, vou mandar para o juiz, vou mandar para o Fachin, o ministro lá do Supremo Tribunal, que autorizou essa investigação, essa afanação no dinheiro público, modos operantes são iguais, modos operantes são iguais, a mesma coisa, está aqui tudo comprovado, não tem nada de fake news, não tem nada de bravata aqui, é o preço da impunidade, doutora Silvana, é o preço da impunidade do Estado do Ceará, onde esses homens, para chegarem no poder, compram o mandato, causam o mandato, infelizmente, alguns deputados estão sendo coniventes, condiventes, com que Cid e Cid, essa família baléfica, essa família que tem destruído o Estado do Ceará, essa família, entendeu, que está aí, vai já estourar a bronca do Centro de Eventos, estourou do Castelão, estourou da JBS, JBS, doutora Silvana, não foi só os 26 milhões que eles roubaram, não, para comprar mandato, foi o desemprego, eles geraram mais de 4 mil desemprego, lá em Cascavel, com esse escândalo, com essa enrolada, com essa coisa toda, mais de 4 mil pessoas ficaram desempregadas, faz 4 mil pessoas ficaram desempregadas, está aqui tudo provado, JBS, está aqui agora Castelão, com notas fiscais frias, aqui são várias provas, a prova material, aqui é tudo comprovado, através de e-mail, através de exames, do teor dos e-mails, os pagamentos, quando o cara diz tudinho, eles vão lá, tudo comprova, comprova o dia, a data, a hora, e tem uma coisa, doutora Silvana, eles, sabe como é que eles faziam? Igual a JBS, se não mandar a propina, não paga as parcelas, a medição da obra, não se paga a parcela, a mesma coisa que eles fizeram, que eles fizeram com a restituição do ICMS, na JBS, lá de Cascavel, a mesma coisa foi o Castelão, a mesma coisa é em outras obras, outros processos, agora não anda, não anda, não anda, os processos não andam, está aqui de 2010 e 2014, na JBS, está do mesmo jeito, entendeu? Essa outra diligência de ontem, também não anda, não anda, e eu sei que tem é fila, tem é fila de procedimentos, investigações, da corrupção generalizada aqui no estado do Ceará, tem é fila, entendeu? Agora dizer aqui, culpar o presidente Bolsonaro, culpar o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro está influenciando, não influencia em nada, não influencia em nada, e tem uma coisa, a gente acha ruim, por um lado, do nosso presidente ser fiscalizado, só ações de intromissão no governo federal, só do STF, já foram mais de 140, entendeu? E a gente acha que é bom, está transparente, está viscura de cabeça para baixo, a Rede Globo vascura o governo de cabeça para baixo, o STF, a procuradoria, a esquerda, essa esquerda maldita, criminosa, criminosa, que querem trazer uma ditadura para o Brasil, eles tudo são vinculados ao narcotráfico, são vinculados ao fogo de São Paulo, vocês sabem o que é o fogo de São Paulo? Vão escravizar todos vocês, vão acabar com isso aqui, vão acabar com as assembleias relativas, vão fazer o que eles fizeram na Venezuela, iniciou-se em Cuba, em 1960, 1980, desculpe, quando Ola e Fidel Castro fundaram a maior organização criminal da América Latina, para lascar todos nós, para escravizar todos nós, isso aqui, essa própria narada, que foi para o PSB Nacional, que esse partido, PDT, PSB, PT, tudo fazem parte dessa organização criminosa, essa organização criminosa, anticristã, anticristã que quer escravizar o Brasil, mas não vão conseguir, não vão conseguir, porque aqui tem homem de bem, tem homem de bem, e nós vamos pegar em arma, se for preciso, nós vamos pegar em arma, agora não se admite, é desqualificar, aqui em Bolsonaro, sem ter nada a ver, a Polícia Federal tem sua autonomia, agora desrespeitam o juiz, desrespeitam uma polícia que tem nome, que é respeitada no Brasil, vai Cid, vai Ciro, a esculhamba, e é covarde, é mentiroso, o PT do Ceará, se tivesse vergonha, não estava mais aliado com o Ciro Gomes, não, do jeito que ele ofende um aliado, imagine um adversário que é o presidente da República, está aqui, eu tenho uma gravação no meu celular, ele escolhe a banda de cima do mundo, do bom ladrão do mundo, do universo, aí ontem, elogiando, elogiando, quer dizer, é um povo, que para chegar no poder, faz todo tipo de coisa, doutor Silvana, faz todo tipo de coisa, todo tipo de crime, está aqui os crimes, está aqui a atual material, não se pode, através de uma mídia, muitas vezes, paga com dinheiro público, é mais de um bilhão, que o Camilo Santana já gastou com mídia, para falar bem do governo dele e dos seus parceiros de crime, porque o governador, o governador está aqui, está envolvido também, no inquérito da JBS, foi mais de 20 milhões que a JBS repassou para a campanha dele, para a campanha de eleição de Camilo Santana, negociado pelo CID, tem lá as gravações, tem as gravações, das gravações da relação premiada, tem no processo, a prova material, as empresas fantasma, as notas fiscal fria, os crimes eleitorais, só que não anda, o processo não anda, aí vem dizer que é Bolsonaro, Bolsonaro é um perseguido, Bolsonaro conseguiu transformar esse país, hoje se discute política, hoje eu posso chegar aqui na tribuna e fazer isso, que antes era massacrado, por uma mídia controlada, quando não existia a mídia social, que é a mídia familiar, é a mídia do debate, é a mídia da verdade, é um absurdo, nós não vamos admitir, entendeu, que aqui, somente nessa tribuna, o cidadão chegue aqui, e invente bravata, desqualifique a polícia federal, desqualifique um juiz que tem nome, um juiz direito, um juiz honesto, um juiz federal, que tenha coragem, não só no processo da JBS, como agora do Castelão, que eles querem massacrar as instituições, essa laia de corruptos, essa quadrilha, essa quadrilha, que comandam o Estado do Ceará, nós não vamos admitir, vamos dar para o cacete, nós não vamos admitir, nós não vamos admitir, bravata aqui nessa tribuna, nós não vamos admitir, esse tipo de comportamento, entendeu, desses desonestos, comprovadamente, materialmente comprovado, está aqui um inquérito, está aqui outro, o mesmo modo desoperante, 2010, 2012, 2015, esse povo roubando dinheiro público, através de fraude, através de licitação, metendo a mão no que é do povo, e aqui, ficam culpando Bolsonaro, Bolsonaro, tudo é Bolsonaro, que conversa é essa, doutora Silvana, que conversa é essa, eu vou dar a parte aqui, senão eu tenho um colapso do coração aqui. serei breve, eu vejo no discurso de vossa excelência, tanta lucidez, tanta coragem, que fica até difícil da gente apartear, um discurso tão valente, realmente, e quando vossa excelência, e eu vi aqui, o deputado que o antecedeu, e foi aparteado por outro, que diziam que há, a imprensa que está sendo torturada, quem fala de regulação da imprensa, e que sempre lutou por regulação de imprensa, foi o Lula, minha gente. Graças ao governo Bolsonaro, que foi tão bem defendido pelo nosso delegado Cavalcante, graças ao fenômeno Bolsonaro, nós literalmente nos desescravizamos, do plim-plim da Rede Globo, a Rede Globo aí, e as notícias, que vem sendo desmascaradas, as notícias maquiadas pela grande imprensa, delegado Cavalcante, a imprensa passava para nós, verdades como fossem verdades absolutas, aí você vê, pesquisa eleitoral, você dizer que Bolsonaro está atrás do Lula, numa pesquisa eleitoral, precisa não acompanhar redes sociais, e visitas presenciais, do presidente Bolsonaro, por todo o Brasil, incluindo o nosso Nordeste, o homem ovacionado, porque, delegado Cavalcante, ele é uma pessoa do povo, e a gente viu aqui vários discursos, defendendo o indefensável, aqui no caso, do escândalo, da nossa gloriosa polícia, federal, que literalmente, está desmascarando, um esquema, que a população, você vai perguntar, a população tal, não está acreditando nisso, basta você fazer uma enquetezinha rápida, agora, enquete de redes sociais, de grandes sites aí, eu não acredito não, parabéns pela valentia, deputado, delegado Cavalcante, faz é gosto, eu estou aqui, escutando o vosso discurso, aqui suando, mas é de feliz, de ver a sua coragem, parabéns, delegado Cavalcante. Muito obrigado, doutora Silvana, nós precisamos da verdade, a verdade liberta, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, infelizmente, infelizmente, querem cobrir, com mentira, com bravata, entendeu, com tudo que não presta, querem cobrir, aos crimes, de uma quadrilha, que age no Ceará, que tem provas aqui, materiais, tem provas materiais, nota fiscal fria, empresas laranja, dinheiro gasto, indevidamente, com campanhas políticas, está aqui um, está aqui o segundo, agora chamar o juiz de moleque, chamar os policiais, mais de 80 policiais federais de moleque, querendo, querendo, querendo diminuir, querendo desqualificar, deu, é provas, é provas como se 2 e 2 são 4, tem envolvimento sim, está comprovado sim, foi, essa operação foi autorizada, a investigação, pelo ministro Fachin, foi autorizada pelo ministro STF, e essa investigação, é feita pela polícia, que não existe interferência, do poder executivo, do governo de Bolsonaro, não existe interferência, não existe, o nosso presidente, é cobrado, é perseguido, de todo jeito, e esse povo, entendeu, que querem desqualificar, querem desqualificar, qual é a culpa que Bolsonaro tem, Bolsonaro tem, culpa em que, em que, de mandar perseguir Cid, Cid, Cid é um gato morto, Cid não vai ser presidente desse Brasil, nunca, porque fala bravata, porque maltrata as mulheres, ontem mesmo, esculhambava o Lula, esculhambava o Lula, hoje o Lula, para ele, já é diferente, entendeu, é crime organizado, é crime organizado,